Nós temos novos desafios e cada vez maiores, então nós estamos estabelecendo metas para que até o final deste ano de 2019 a gente consiga melhorar ainda mais a segurança pública e reduzir os índices de criminalidade. Para isso, obviamente, a gente tem que conhecer a realidade de cada um, ouvi-los, para que nós possamos fazer planejamentos específicos e estratégicos para que a redução da criminalidade venha cada vez mais forte. Com gestão, com estratégia, que nós possamos avançar nas áreas que já estão nos dando respostas, mas também poder identificar pontos do Estado em que, em nossa percepção, ainda há de se reduzir os índices de violência, em que as metas sejam a preservação de pelo menos mil vidas salvas no ano de 2019, em comparação com os números de vítimas do ano de 2018.